Perna direita pra bola, jogou dentro da pequena área e o gol! GOOOOOOOL! Marinho! Para o Atlético! Jogo empatado! O Cruzeiro abriu dois de vantagem! O Atlético diminuiu e o Atlético virou com o Marinho! Empatou com o Marinho! Dois a dois no placar! Bob Faria! Essa jogada aérea do Atlético, você falou agora há pouco, né?